Vez cara? Eu quero que o Donut Cervez... Ah, how? É Shows, né? É isso aqui? É isso aqui, não é? Eu não vou pôr do fern. Eu já cheguei do fern 50 vezes, eu não vou pôr do fern. Eu já cheguei do fern. Cookie Style activated, activated. Olha lá! Olha o momento da pausada, velho. Sentiu a pausada aí, Brasil? Eu já cheguei do fern. O que? Pô, mas tem nada a ver, pô. Mas, pô, a unlock ele grudou na cabeça, velho. Ele não grudou na cabeça. O que? Ah, ele tá esmolgado, filho. O que? Ah. Vez cara. Cê não já citasse as câmeras das câmeras da sessão de câmeras da outra lado? Vamos lá, vamos lá. Eeeeeei! Sem maldade, tá citado, velho. Esse varado aqui não existe. É... É mesmo. Tá vendo? Varado não existe. Pela cara dele... Tem cara de chito olho. Pelo... O... O buço... E o ca... Yeah. Fones amarelo... Yeah. Acho que tá. Tá bom. Brasileirinho chora na fila do SUS, Gaules. É muito bom, velho. Eu sei, eu sei. Vai fora, velho. Vai pra isso aqui, velho.